Dois. Não tem coisa a vir. Vai estar ligado agora. Tem coisa a vir? Oh. Eu quero ajudar essa família. Mano, vai aqui. Vai aqui. Eu só estou limpo bem. Não estou aqui para fazer mal para ninguém. Mano, o que é isso, velho? Estou bom. Estamos saindo. Mas vamos pegar a rua. Pega as coisas e vamos embora. Não vai na Kombi. Não vai na Kombi. Por que? Só clareia para mim que eu vou lá. Só não tem. Segura. Eu dei uma olhada ali e não vi nada. Está ligado aqui? A gente não ligou o farol e voltamos. Liga para mim. Está ligado. Oh. De novo. O que falou agora? Está com o seu lado. Porão, mano. Não. A voz da mulher colocou. Vamos para o porão. Porão, porão. Tem um porão. Tem um porão. Não entrou, mano. Tem um porão aqui atrás. A parte de trás da casa tem um porão. E a gente não entrou nele. Será que tem alguma coisa lá? Olha a gente que está, velho. Vai na frente. Vai na frente. Vai, vai. Vamos embora. Quem está sem lanterna? Eu também. Eu estou sem lanterna. Tem um a mais aqui. Fica atrás, Thor. Vamos junto, mano. Vamos. Vai lado a lado. Você está desarmado, mano. Nossa, mano. Que bonito, velho. Tem tempo que vai acontecer umas coisas dessas, hein, mano. Pô, isso aí nunca falou, mano. Nunca falou, velho. Aquela voz é maligna, velho. Vamos entrar na casa de baixo. Vamos entrar no porão. A coisa rápida, velho. Aí vê se tem alguma coisa ou não e vamos embora. Aqui é o porão que você falou? É. É. É? É. Ô, ô. É, é. Acusou mais, hein. Olha, fica certo. Aqui mesmo, aqui mesmo. Como é que entra aí? Tem uma porta aqui, ó. É aquela lá que nós vimos aquele dia. E eu e o Rihanna entrou só naquela, mano. Não entrou nessa. Entrou naquela. É, mas foi naquela. Ô, Lucas, pergunta se é aqui ou é ali. É nessa porta ou é na porta do lado? Não deu final pelo K18. Se for aqui... Acusa. Acusa. Ó, é aqui, velho. Não entrou nada, mano. Não entrou nada, mano. Ó, toma cuidado. Acusou, acusou, velho. É aqui mesmo. Vem junto, galera. Vem junto. Pode ir. Ó, você lembra a... Ontem que nós estávamos aqui, Hermano? Você falou que isso daqui pode ser trabalho? É. Será que não é mesmo? Ei, você mexeu. É, então. Mas será que é mesmo? Ó, tem três garrafas. Não mexe. Tamo aqui. Fala o que você quer falar. Pode falar comigo de novo. Viu? Viu alguma coisa aí? Ó, tem esse negócio da cama aí, ó. Também tem no outro lá, ó. Lá na... No outro lado. É. Na outra porta ali. Olha o caralho. Olha o caralho. Olha o caralho. Nossa, cara. Tem entidade que está querendo vir. Nossa! Não vou deixar vir, não. Pode ir embora. Não deixa vir, segura. Mas só essa maligra aí... É! Não, deixa vir, não. Nossa senhora, cara. Nada aí, né, rapaziada. Tem coisa aí dentro, Lucas. Tem vendo? Tem vendo? Tem aí. Não sei, não tá vendo? Ah, e agora? Papel? Papel, papel, papel. Papel? Tá bem, Hermes? Não. Quer sair daqui? É a escritura antiga. Tem coisa aí? Ah, tá escrito em um lápis. Tem até aranha aqui. Ele vai matar a mim e a minha filha. Olha isso aí, velho. O diabo entrou... O diabo entrou no corpo dele. É uma carta da mãe, então, velho. Eu preciso de ajuda. Ele disse que vai nos matar e enterrar aqui na fazenda. e vai usar os ossos como símbolo de amor a Satan. Vai nos enterrar e usar o símbolo como amor a Satan. Vai usar o quê? Usar o quê? Vai usar os ossos? Vai usar os ossos? Será que não tem um pra mim? Nossa, cara. Dá... E nos dar para os cavalos. Vai nos dar... Vai dar o cavalo comer elas. A carne. A carne. A carne. A carne. Não dá para entender, mano. Alguém... Algum? Alguém estiver lendo essa carta... Provavelmente... Eu já... Deve ser a carta. Deve ser a carta. Deve ser a carta. Tem data? O que eu procuro? Atrás. Não, né? Não pode ser que tinha aqui onde está rasgado? Será? Tem... Não dá para distinguir o que está escrito aqui. Assinatura, talvez? Deixa eu ver. Não dá para distinguir o que está escrito aqui. Está muito ruim. Está muito ruim de ler, velho. Parece que não... Ana. Hã? Ana. Ana? Olha, estou com a foto aqui. Vamos levar também isso. Cadê aquele outro papel? Tinha um outro papel com... Com a frase da criança. Você viu? Ah, lá em cima. Ficou lá. Ficou lá. Não, deixa lá, deixa lá. Deixa lá. Não, não, não. Você está bem? Você está bem? Ô, mãe. Nossa. Ô, espera aí, espera aí, espera aí. Presta atenção. Estou não. Falou que ia... Dar os ossos a Satã. Como símbolo. Como símbolo. O que a gente viu aquele dia, ontem? A tarde lá no chão? Era um osso que lá... Era um osso. Aquilo é oferenda pra Satã? É. O que eu falei? Que era oferenda? Pode ser... Pode ser marcação. Não é, não. E tem o... E aquele porão aberto lá? Caramba, você vai... Depois já vai. Vamos lá. 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 O que foi? O que foi? O que foi? Não. Calma. Ele não está bem, mano. Vamos tirar ele daqui. Toma, né? Ele falou que vai acabar com a gente, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vai, cara. Não consigo andar. Vem. Vem. Ajuda, ajuda ele. Ajuda aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pode deixar, pode deixar. Entra aí. Vamos conversar. Nossa, cara. Vamos guardar isso aqui. Falou que vai acabar com a gente, cara. Vai acabar com a gente. O que tem aqui é forte demais, mano. O louco, velho. Eu nunca vi o Errolson assim. Nunca aconteceu isso comigo. Eu nunca senti o que eu senti da dentro, mano. Ah, depois daquela voz lá, até eu, mano. Nunca escutei. Também, velho. Mas daquele jeito, mano. Eu passo na madeira, chegando, como se estivesse aproximando do aparelho. Depois da hora que chegou, falou do lado do Errolson. O que que falou? Para sair? Falou o meu nome. Falou o que vocês estão fazendo aqui. É, eu fazendo aqui. Aí, falou, mano, viemos aqui para ajudar. Suma. Suma daqui. Sai daqui. Sai da minha casa. Falou com a voz, mano. Sai da minha casa. E a criança e a mulher avisou que estava chegando alguma coisa. Avisou. Avisou, mano. Avisou antes. Isso daí, eu e o Rian não estava. Não. Porque você viu aquela parte lá que eu... Aquela hora que eu estava atrás do Hermes e eu escutei barulho ainda. A câmera desligou. Eu escutei barulho andando atrás dele. A câmera desligou. A gente ligou e eu fui até a porta aqui para ver. Que tinha... Passou alguma coisa andando atrás de você. Barulho de bota. Vocês não viram nada que acendeu o farol da Kombi. Mano, não tem como. Eu e o Rian, nós saímos de lá, nós passamos. Nós passamos pela Kombi, mano. O Rian passou pela Kombi, mano. Não estava... Não estava aceso. Aí acendeu aquela hora que eu falei para vocês. Então... Não estava aceso, mano. Mas passou. Não estava aceso. Ele está ali? Não, eu também. Parece que depois que ele chegou lá, aquele... Onde? É o seguinte, mano. Nós vimos aquele negócio. Nós vimos de tarde, eu e o Yuri e o Hermeson. Aquele negócio de osso. Tem que olhar. Eu não sei, cara. O Rian e o Thor não viam. A galera de casa não viu. Tem pelo menos que mostrar, mano. Vamos lá. Vamos lá. A gente veio aqui de tarde, igual a gente falou. E a gente olhou aqui em volta, mais ou menos. E a gente achou... Vai estar onde isso aí? Deixa eu lá. O cara está ali. Eu estou... Vai para cá. Vem para cá. E a gente achou, tipo... No chão parecia uma marcação até. Então nós achamos que era uma marcação. O Hermeson falou que parecia ser um... Uma oferenda, um ritual, alguma coisa, né, Hermeson? É uma oferenda. É um ritual. Aí tinha um pedaço de osso, mano. Um pedaço de osso enfiado no chão. Eu não tenho nem de você não, viu? E dois negócios do lado, assim. Nós achamos que era uma marcação. Espírito imundo. Vai, vossa. Não tenho medo de você não, hein? Está aqui na parte... Pura aqui na parte de baixo, não era? Você não sabe com o que você está mexendo, não, viu? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, mostrar. É rápido. Vamos olhar. Mostrar para a galera. Vamos mostrar para a galera mesmo. Porque está fazendo muito sentido isso aí, mano. Não adianta ele foar, não, hein? Deixar o osso para querer ir para o satã, mano. Vamos, 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 Hermeson. Vai, tem que ser errado. Cadê a sua conta com o quê? Aqui, ó. Bora, vamos. Você lembra outro que era? Olha o que é a trilha aqui. Não lembro do caminho que era. Mano, está tudo se encaixando, velho. A história está se encaixando. Olha lá, ó. A menina ali, ó. Na onde? Na janela? Ali, ó. Galera. Olha a mãe. Mano, se tiver alguém que estiver assistindo aqui que consegue ver, também comenta, galera. Porque, mano, eu não consigo ver nada, velho. Ali, ali, ali. Achou, mano. Achou? Aqui, já? É, olha lá. É, é verdade. Nossa, só é isso. Olha aqui, galera. Claramente é um osso mesmo, velho. Claramente. É um osso. Só tem esse. Que nós encontrou, né? Ó, espera aí. Agora que eu estou olhando. Porque ele é osso humano isso aqui. É humano? É. Então, é osso dela ou da menina. Então, na carta, ela... Na carta fala que vai usar os ossos. Vai matar. Falou ali que vai matar, vai pegar os ossos dela para deixar como símbolo a oferenda satã. Mano, deve ter mais isso daqui, então, aqui espalhado. Deve ter. Às vezes, se juntar todos os pontos, forma um símbolo até maior, velho. E outra coisa, hein? Aquela casa lá, ó. Você quer ir lá? Não, não vou lá, não. Deixa para outro dia? Deixa, porque do jeito que eu estou aqui, mano. Eu nunca fiquei assim, não, cara. Não dá, não. Tá muito ruim, cara. Quando a gente voltar, dá para ver se não reache mais alguma coisa. Curar mais, né? Só que aí, o que acontece, a gente tenta voltar mais cedo. Pegar um pouco o dia. É. Porque o dia que dá para a gente andar aqui, dá para a gente ficar vendo. É verdade. Porque mesmo de dia aqui, a gente pega coisa aqui. Você viu? É, teve negócio da Kombi lá também. Da Kombi lá? Verdade. Ó, tem casa aqui, galera, ó. Tem casa, tem muita coisa. Tem muita coisa também, agora que você mostrou aqui, velho. Falou que ia dar ela de comida para o cavalo. Por isso que tem um monte de negócio de cavalo aqui. Vamos ali? Ali é um estábulo? Um estábulo. Vamos ali? Vamos, vai, vamos. Aqui mesmo, vamos ver. Vamos arriscar muito não. Vamos só olhar, hein? Ah, só olhar do lado de fora. Porra, pode ter um guardião ali, cara. Tem alguém? Tem, ali ó. Tem um guardião ali. Tem nada? É. Nem... Nem arrisca. Nem arrisca. Ó, vou tentar chegar pelo menos na janela para ver o que tem dentro ali. Nem aí. Tá aí, ó. Cuidado. Tem que se ver alguma coisa. Ó, Hermerson, eu vou se aproximar. Se ele se mexer, você avisa que eu saio. Vai que eu tô de cima. Sai, sai. Sai daí. Sai daí, sai. Alguém mais ouviu um barulho aqui atrás? É. Ah, João. Bombou. Ó. De novo, de novo. O que foi isso aí? Tem barulho aqui, velho. Tem um estralo, mano. Parecia galho quebrando. Parecia galho mesmo, velho. Vamos sair fora daqui. Foi atrás. Foi atrás. Foi pra esse lado aqui, ó. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vai, vai. Ó, cuidado aí. Cuidado aí. João, tamo guardião ali. Ai mano, vamos embora daqui Vai, 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 vai Que que é isso, velho? Fica pra trás não É onde o Ernst falou que viu aqui Oh Vai, vai, vai Sai daqui, mano, e para de afetar algumas coisas Joga tudo aqui, solta a luz Vai, vai, vai Então, pega um terna aí Vai, vai, mete o mar Bora Mano, esses barulhos cercando a gente, velho Mas percebeu que vai querer ir embora, que vai ficar de uma luta apavorável, né? Pode ser Olha lá, tem uma pessoa enforcada ali, ó Não, onde, mano? Lá na árvore ali, ó Vai embora, cai fora daqui Ô, vocês conseguem clarear atrás, hein? Clareia aí que não tô enxergando nada, mano Agora tô vendo Vai Oi, vocês ouviu? Vocês ouviu? Interferência, alguma coisa no ok-tok, mano Parece que falou alguma coisa, velho Vai, sai fora Você ouviu? Vai, vai, vai Fica escutando aí, fica escutando aí, Anderson Vamos cair fora daqui Fala mais longe, vai mais longe Não, não, fala no carro Vai, vai, vai pra cidade Ó Galera, fica esperto e volta aí, mano Vai, vai, vai Eu já sei o que que é daquilo ali O cara é f... Deixa a luz já cedo Tá gravando aí, Yuri? Tô Tá Aí Explicar um pouquinho o que aconteceu Ô, louco, velho Agora, mano, tô exausto, velho Eu também, mano Quer gravar com o celular aí, mano? Deixa eu ver se tá pegando aqui Não tá pegando muito, não Não dá Tá Tá muito fraco, né? Tá O que que você viu ali, Anderson? Hã? O que aconteceu, Anderson, agora? Ali? É Meu Ó, sério A viatura Um cachorro desse tamanho, assim, ó Com o olho vermelho Acompanhando a Kombi Desde a hora que eu ouviu o barulho lá da... O barulho saindo lá da... Da casa, né? Da casa Aí veio Ele veio acompanhando a gente até aqui Até aqui Aí aqui ele pegou e sumiu Mano, você é louco E outra coisa Quando eu... Fugiu? Ah, deve ter acertado, ele vazou pra lá Aí o Oktock já voltou ao normal E aí foi embora Será que era ele que nós tivamos ouvindo no Oktock ali? Pô, você viu? É, porque era tipo assim Não deu pra escutar, velho O que deu pra entender, ele falou assim Eu acabo com vocês Ah, é, aí Aí, no mínimo, aquele cão satânico veio Aí ele Não vai mais encher o saco nosso, homem Já estamos longe, já Ainda bem Vamos arrumar essas coisas aqui, mano Vamos embora logo Vocês estão bem? Está tudo bem? Estou bem Estão bem Vamos 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 arrumar aí Vamos embora, vai Vamos arrumar as coisas aqui